Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês mais uma receitinha de sobremesa para vocês arrasarem aí nas festas de final de ano, fica super fácil, cremosa, então é só vem comigo para a minha receita. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil para quando você tiver naquela vontadezinha de comer um docinho e precisa ser bem rápido e fácil, então é essa que eu vou começar a fazer aqui com vocês. Primeiramente com o fogo desligado, eu vou colocar uma lata de leite condensado, 4 colheres de leite em pó aí agora é só misturar esses dois ingredientes vou acrescentar agora uma caixinha de creme de leite agora eu vou ligar o fogo e vou ficar mexendo até engrossar mexendo sem parar, tá? Porque senão queima gente, olha como já está, bem cremoso, firminho, aí quando tiver nessa consistência aqui, aí vocês já desligam o fogo aí agora eu vou colocar insufilme aqui em cima para evitar de deixar aquela película grossa, sabe? Aí você pode pôr também saquinho de alimento, se você não tiver um insufilme aí, tá? Que como esse recipiente é menorzinho, aí eu não vou usar o saco de alimento não vou usar aqui o insufilme aí assim que esfriar completamente, aí eu venho continuar a receita aqui com vocês gente, agora nós vamos bater o nosso chantilly 200 ml chantilly bem gelado tem que estar no mínimo 2 horas na geladeira se você está gostando da minha receita, aproveita e já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal gente, eu amo sobremesa de travessa gosto muito, acho super prática com certeza eu vou trazer mais dessas receitas para vocês se vocês gostam aí, quem gostar de sobremesa de travessa comente aqui embaixo qual sobremesa você gostaria de ver aqui no nosso canal gente, o nosso creme já está bem geladinho eu coloquei na geladeira para ir mais rapidinho vou mostrar aqui a consistência para vocês tá vendo, ficou bem cremoso e a gente não deixou tão durinho, na hora que desligou deixou só cremoso também, bem de leve agora vamos dar continuidade agora é só adicionar aqui no chantilly aí agora é só misturar de forma delicada até homogeneizar eles então aí então Gente, por último, vou colocar uma xícara de granulado Ó, eu comprei esse aqui, que é aquele quadradinho, tá vendo? Mas pode ser o granulado tradicional, tá? Essa minha xícara é de 200 ml Mas você também pode estar colocando opcional, tá? A quantidade que você quiser Se você está gostando dessa sobremesa Se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações Para não perder nenhuma receita Vai ter bastante receita aqui Bem legal de sobremesas E de comida deliciosa para fazer nas comemorações do final do dia Olha como fica cremosa Uma delícia A minha travessa é 26 por 6 Música Música Agora eu vou levar na geladeira Por duas horas e volto para fazer a finalização com vocês Pronto, gente Acabei de tirar da geladeira Tá bem geladinha Tá uma delícia E agora eu vou Decorar ela com O próprio granulado, tá? Mas você pode estar colocando raspinha de chocolate Se você colocar algum bombom por cima, sabe? Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a finalização Olha, gente, que cremoso que fica essa sobremesa Fácil O sabor, eu garanto para vocês que fica maravilhosa Gente, façam aí Tenho certeza que vocês vão gostar Bem cremosa, ó Deliciosa Então é isso, gente Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Beijos E até a próxima receita E até a próxima receita